Eu tô preocupada com ela, Adão. Parece tão bom. Pode morder, vai. Ela sempre foi muito bonita. E agora ela tá esquelética. Eu já acho que ela está com um bafo horrível. Então foda-se, Martina. Eu posso me divertir por aí. Passa aqui pelas 11 horas que a dona Martina quer jogar fora um monte de jornal velho. Não, tá com fome. Esse almoço é pra isso? Pra anunciar minha demissão? Eu acho que tu tá precisando de compensa. Tô me virando. Tem dias que eu tiro 200, 300 reais. Tá lindo, tá lindo. Falta ela! A chão.